Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de aerotrip Fazer uma viagem e ir pra vários lugares da Europa Vou contar pra vocês mais ou menos quanto eu gastei, quanto mais ou menos custa E também dar algumas dicas pra você conseguir economizar na hora de planejar a sua viagem Da melhor maneira possível, né? Porque quanto menos a gente pode gastar, é melhor E é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo Se você gosta desse tipo de assunto aqui no canal, deixa o seu like pra mim que é super importante Também se inscreve aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre intercâmbio, dando algumas dicas E é isso, vamos começar Minha primeira dica na hora de fazer uma aerotrip é você procurar os seus destinos Tem dois sites que eu gosto bastante de procurar e que me ajudaram na hora de comprar as passagens, de escolher Esses dois sites ajudam bastante na hora de você comparar preço, sabe? O principal é o Google Flight, eu gosto bastante dele porque ele foi basicamente o que me ajudou a montar o meu roteiro Porque você bota mais ou menos onde você tá e mais ou menos a data que você quer ir E ele te mostra mais ou menos o mapa da Europa pra você poder ver qual destino tá saindo mais barato naquela data E dar de acordo com a sua partida Não sei se consegui me fazer entender, mas é mais ou menos assim Se eu saísse do Porto no dia 2 de Fevereiro, qual país era mais barato naquela data pra eu poder ir? Ah, era Londres? Ah, era Paris? Ah, era Grécia? Enfim E aí você vai brincando, vai selecionando, ah, quais países eu quero conhecer Quais países eu consigo conhecer com o dinheiro que eu tenho E qual é o melhor destino de acordo, né, com o preço da passagem e tudo mais Dá pra você as companhias que são mais baratas, as passagens que são mais baratas na frente Como eu disse, são dois sites, o Google Flight e o Sky Scanner Eu também procurava bastante porque você consegue selecionar um país que você queira E aí ele vai te dar qual dia é mais barato, mas você também pode jogar no aleatório Então, ah, no dia 2 de Fevereiro eu quero viajar Então ele vai te mostrar de acordo com a sequência qual país é mais barato Uma coisa que vocês precisam se atentar é porque às vezes, na maioria das vezes, esses voos não são com taxa Isso é uma coisa que acaba pesando no orçamento Então você tem que verificar aí bem direitinho se já tá com taxa, qual é o valor real Se aquele valor ali que tá aparecendo já é o valor que você vai pagar Porque essas coisas influenciam muito na hora de você decidir Eu tô aqui falando, dando dicas, mas eu nem falei pra onde eu fui, né Eu fui pra Roma, Amsterdã e Barcelona São cidades bem longes Então eu acho que isso é uma coisa também que você pode considerar na hora de escolher os destinos que você vai Tentar reservar destinos menores, destinos que não sejam tão distantes E aí uma das coisas que eu falei aqui pra vocês, dois sites que são pra avião Mas você precisa decidir se entre essas cidades você vai pegar um avião ou um trem As desvantagens do trem é que ele demora mais, né Tipo, o avião é muito mais rápido E ele também consegue ser mais caro em várias situações Por quê? Tem algumas companhias que são chamadas de low cost na Europa E aí, gente, você não tem o conforto que você tem nas outras companhias Você não tem refeição, você não tem, sei lá, cadeira entranando pra trás Você não tem determinadas coisas, assim, certinhas Mas são companhias que valem muito Muitos jovens e muitas pessoas que fazem Aerotrip escolhem as companhias de low cost Porque são realmente companhias que o preço da passagem chega a ser até metade do preço Ou mais de uma companhia mais importante, mais chique, mais, sei lá, reconhecida E aí vem a questão sempre, né, de hospedagem E aí vai depender de como você está orçando o seu Aerotrip Se você gosta de ficar em hostel, se você só tem condição de ficar em hostel Se você quer ficar em Airbnb, que tá crescendo muito E muita gente tem feito isso Muita gente que eu conheci no intercâmbio tava fazendo viagens e alugando quartos em Airbnb E aí, hostel é aquele esquema que tem vários tipos Tem hostel que são mega, mega, mega baratos Mas você divide o quarto com 5 pessoas De repente, se você não liga pra esse tipo de coisa, de privacidade, de quarto, tudo mais É uma ótima opção pra você e é muito mais barato Na maioria deles eu fiquei em um hostel, mais ou menos Mas era quarto individual pra duas pessoas E o banheiro era compartilhado Fiquei também num hotel super legal, que eu também super indico Que são hotéis hoje em dia que estão fazendo uma coisa mais rápida Então você faz seu próprio check-in, você faz seu check-out Você escolhe seu quarto Quase não tem uma recepção, sabe? Só tem uma moça lá pra te ajudar, mais ou menos, a como fazer o check-in Mas você faz tudo sozinha São coisas que não tem um serviço muito grande Tipo, não tem café da manhã Não tem serviço de quarto Mas pro meu era trip, na hora de você economizar Pode ser uma boa opção também E eu fiquei num hotel bem legal em Roma Que não era muito caro Assim, ele era caro, mas a gente conseguiu um quarto que era barato Que são quartos que não aparecem no Booking É uma chance, assim, que você pode acertar muito E sem nada, sem nenhum hotel E acabar arranjando um quarto que eles não divulgam, assim, muito no Booking Por ser um quarto, sei lá, pequeno e tudo mais Mas também, né, você pode acabar ficando no meio da rua Então é uma situação um pouco complicada Então, assim, basicamente juntando aí essa parte de hostel Essa parte de viagens e tudo mais De quanto custa Isso vai depender muito das coisas que você escolheu Das coisas que você programou É lógico, se você ficar num quarto de hostel com 15 pessoas Você vai gastar muito menos de alguém que ficar num hotel Então os preços podem variar, assim, sei lá 15 euros à noite Pra 150 reais à noite Que dá mais ou menos Dá uns 30 euros Então tem uma certa diferença aí bem grande Eu fiquei meio que nos dois, sabe? Eu economizava um pouquinho Eu gastava um pouquinho mais no outro Justamente porque eu fiz essa Essa rota aí um pouquinho mais estranha Então eu tive que pagar, sei lá, às vezes Uns 300 reais em determinada passagem Porque era a única rota que tinha E eram companhias aéreas que eram Mais caras Tipo, a Itália, eu cheguei a viajar A TAP e tudo mais E aí mais ou menos custa entre 300 e 400 reais Só que da Rainer é tipo Cento e pouco que eu paguei E uma das coisas que ferrou o meu cartão na viagem Foi que eu não programei a parte de transporte E, gente, os aeroportos são muito longe das cidades Dos centros das cidades Então você precisa de alguma coisa Na hora de se locomover E você precisa colocar isso no seu orçamento Porque normalmente são transportes caros Porque eles sabem que aquilo dali é escasso Que você não tem outra opção De sair do aeroporto pra ir pra cidade Ou sair da cidade pra ir pro aeroporto E eles cobram o máximo possível Eu fiz um cartão de dois dias em Barcelona Que custava 15 euros E eu podia transitar pela cidade livremente Tipo, fazer qualquer caminho que eu quisesse E aí eu incluí, né, o aeroporto Porque valia O trem do aeroporto pra cidade de Roma Era 13 euros Então eu gastei, tipo, sei lá, 26 euros Só pra fazer o caminho da cidade Pro aeroporto e do aeroporto pra cidade E é um valor considerável Se você for pensar 26 euros Dá quase 100 reais Então aumenta 100 reais no seu orçamento Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês Pra tentar as pessoas de plantão Que estão aí Ah, fazer um aeroporto e não pesquisou nada Tipo eu Acabei gastando dinheiro Que de repente eu poderia não ter gasto E aí a melhor parte É comida É lógico que você Sei lá Depende do seu gosto alimentar Do que você vai querer comer Mas eu tentei fazer meio que equilíbrio Comer fast food Comer em lugares legais Porque eu fui para Roma E ainda tinha como não comer pizza e massa Não é mesmo? Só que programa direitinho, gente Porque em ponto turístico Às vezes, sei lá Eu moro aqui no Rio Eu falo Nossa, mas esse negócio é absurdo Não tem nada de mais E é assim Todas as cidades do mundo Os pratos são nada de mais E são muito caros Às vezes vem muito pouco Então é legal vocês se planejarem Eu acho que varia muito De pessoa pra pessoa Varia muito de destino pra destino Tem cidades que são mais baratas Como Portugal Tem cidades que são mais caras Como Roma Quanto você vai gastar no meio trip Vai depender dos seus gostos Do que você tá disposto a gastar Vou contar aqui pra vocês Mais ou menos O valor médio aí Que eu gastei Todos os dias da minha viagem Eu gastei de 60 a 70 euros Por dia na viagem Então vocês botam aí Que é mais ou menos O valor só de transporte E alimentação Porque eu não fazia muitas compras A não ser Tipo coisinhas fofas De deixar em quarto Na viagem Sabe Então assim É um valor que Lógico Como eu estou dizendo Você pode reduzir Se você não comprar coisinhas fofas Se você não quiser comer Mas tô aqui contando pra vocês Contando algumas coisas Que eu acho super importantes E algumas dicas Que eu acho que Deve se considerar Eu achava que era tipo Ah Passar de avião tá barata O rosto a gente se arranja E as coisas não são Tão assim né Então é isso gente Se vocês tiverem alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou amar responder Vou deixar aqui também Nos cartõezinhos Todos os vlogs da minha viagem Se você quiser ir ver As coisas que eu vivi Comi e tal Vou deixar aqui Pra vocês poderem acompanhar Não esquece de se inscrever Aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau Tchau